Minas Gerais é o estado com o melhor resultado na retomada do turismo. Após um ano difícil por causa da pandemia, o crescimento do índice de atividades turísticas já chega a quase 20% em Minas, bem acima da média nacional. A gastronomia, as paisagens, a cultura e até mesmo o jeito acolhedor de receber as pessoas. Tudo isso mobiliza a vontade de sair de casa para conhecer Minas Gerais. E diante da melhora dos indicadores relacionados à pandemia, tem crescido o número de visitantes no nosso estado. Ponto fundamental também para a geração de empregos. E para estimular essa retomada do turismo, a proposta é atuar de forma integrada. Um programa, Andres, é setorial, que é o Reviva Turismo, e a partir dele a gente conseguiu organizar em eixos estruturantes todo o turismo e agir também de forma coletiva, com todo o trade turístico e outros atores que a gente tem, porque o turismo é muito bacana porque ele é feito mesmo de forma coletiva. Ele precisa de vários atores para que ele aconteça. Não só a gente, do Poder Público, da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, mas também dos empresários, das universidades, da sociedade civil. Essa construção coletiva tem dado bons resultados. Para se ter uma ideia, de acordo com a pesquisa mensal de serviços realizada pelo IBGE, entre maio e junho, o estado apresentou crescimento de 19,7% nas atividades turísticas. O resultado é o maior entre os estados brasileiros e supera, inclusive, a média nacional, que chegou a 11,9%. A percepção de quem já visitou cidades mineiras e o perfil dos atrativos disponíveis justificam o desempenho e ajudam a projetar o crescimento no futuro. A gente foi entre os 10 destinos mais acolhedores do mundo, então acho que isso também fortalece muito o que a gente tem aqui em Minas Gerais. E além disso tudo, da gente estar preparado, a gente estar preocupado com a segurança, a gente ter os destinos extremamente organizados, a gente estar nas tendências, como eu falei anteriormente, que são a tendência hoje das pessoas viajarem para próximo, mas buscarem muito essa questão da natureza, dessa liberdade, dessa conexão, do bem-estar, o turismo de aventura, além das cidades históricas, barrocas e coloniais que temos e todos os nossos patrimônios, só em Minas Gerais temos quatro patrimônios do mundo. Então, entendo que a gente também tem muita aí essa visão já, essa imagem aí para todo o Brasil.